E foi apresentado hoje o Plano de Segurança para a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. O Rio de Janeiro já respira o clima da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. Um evento que vai reunir mais de 100 chefes do Estado, exigiu a elaboração de um Plano Geral de Segurança de Ações das Forças Armadas e Policiais. O ministro da Defesa esteve no Rio de Janeiro para conhecer o detalhamento do plano. No que diz respeito à segurança das pessoas, do chefe de Estado, do chefe de governo, das delegações, das ONGs, dos jornalistas que estarão aqui, mas também com relação ao transcurso da própria operação da Conferência, tudo está devidamente preparado e eu acho que nós podemos ter um grande evento no Brasil, no Rio de Janeiro, celebrando a Rio Mais 20. Vão fazer a segurança da Rio Mais 20 cerca de 15 mil homens e mulheres do Exército, Marinha e Aeronáutica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícias Militares Civil e Guarda Municipal do Rio de Janeiro. A escolta de autoridades será feita por 52 equipes especializadas com 416 batedores. A segurança aérea terá 29 helicópteros. Tudo será monitorado pelo Centro de Coordenação de Segurança montado no Comando Militar do Leste do Exército, no coração da capital fluminense. A segurança não se restringe só às autoridades e delegações estrangeiras, mas a todo o público participante da Rio Mais 20. Nós temos uma previsão de que o Rio receba mais de 50 mil pessoas para a Rio Mais 20. Essa é a grande preocupação, que aquelas pessoas tenham a segurança necessária para que os eventos ocorram sem que elas sofram qualquer constrangimento. Embora o Brasil seja um país de cultura de paz, há uma preocupação das autoridades com a possibilidade de atentados terroristas, por causa do elevado número de delegações estrangeiras que vêm para a Rio Mais 20. Para as ações contra o terrorismo, o Exército e a Marinha mobilizaram 300 militares dos destacamentos antiterror. Foi montado, sob a coordenação da Brigada de Operações Especiais do Exército, o Centro de Coordenação Tático Integrado, exatamente para atuar nessas áreas de varredura, de contraterror, de resgate de pessoas, de negociação. Ele está apto a todos esses tipos de atividade. As operações de segurança para a Rio Mais 20 começam no dia 5 de junho e vão até 29 de junho.